Quem é o amigo mais legal? Eu sei que ele é bem grandão É o meu amigãozão Eu adoro correr, pular Sinto o vento me balançar Tenho medo, mas vou tentar Se eu sei que vocês vão Quem vem comigo sei também Que é alguém especial E vai ficar no coração Do meu amigãozão Meu amigãozão Lili, babá e o anel dos desejos Só falta uma torre pro nosso palácio E aí ele tá pronto Perfeito, prontinho Tem que ter piscina Tem que ter piscina Uma bem grandona E o trampolim O trampolim bem grandão Tudo bem Podem começar a cavar Quem? Eu e o Ed? Foi a gente que disse que queria piscina? Não fui eu Abram alas para a escavadeira gigante Ei, cuidado Colinhas, para Olha só o que eu achei E olha, ficou perfeito E é tão brilhante É o anel mais lindo do mundo O que que foi? Não gostaram? Olha, Lili Ele é bonito Mas É que Alguém deve ter perdido E deve estar bem chateado Muito chateado Eu sou tão triste É, mas As pessoas perdem coisas o tempo todo E cês sabem, né? Achado não é roubado Outro dia eu perdi minha boina favorita Era toda cor de rosa Tinha um bombom enorme E cês nem me viram chorar Na verdade Cês chorou um pouquinho Nessa Três lagrimazinhas de nada não contam Mas Lili Isso não é seu Ele tá certo Você devia colocar na caixa de achados e perdidos na escola Aham Tá bom Eu vou colocar na caixa Mas Quem sabe Quem sabe o quê? Quem sabe esse anel é mágico? Ele quis ficar no meu dedo Pra sempre Um anel mágico? Ha! Fala sério! Acha mesmo que ele pode ser mágico? Por que não? Ah é? Se ele é mágico? Pois ele é só bola de futebol que eu perdi É! A gente já procurou em todo o campo Então tá Deixa comigo Ah! Bomba! Bomba! Eu adoro mágica! Aham Então chegue bem pra trás Mais Mais, mais Anel mágico Que agora vejo Realize o meu desejo Ah Eu sabia que esse anel não era mágico Lili Quem sabe a gente tem que estar num lugar mágico Pra isso dar certo? Isso, Nessa A gente tem que ir pra um palácio Mágico Ah! Amei! Isso é com certeza um palácio mágico Que nem um conto de fadas Vamos olhar lá dentro Ih, Ah não, lindo Saca só isso Uhul 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 Eee Uhul 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 Eu não disse que esse anel era mágico? Mesmo que o anel seja mágico, ele ainda é de outra pessoa. Não é, Lily? Não, ele é meu. Porque só eu conheço o segredo. Esse anel realiza os desejos de todos os meus amigos. Tudo o que eles quiserem. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Você primeiro. Bom, você e o Matt ganham o primeiro desejo. Diva! Diva! Eu desejo a minha bola de futebol de volta. Eu gosto de dormir, tá na hora de dormir. Não, Liz. A gente tá procurando a bola do Matt. Eu tô vendo, eu tô vendo. Peguei, peguei, peguei. Olha só, gente. É um piquenique. Uhul! Um piquenique chique. Mas que cheirinho de banana? Não se esqueça. Só o Yuri pode encontrar os lápis dele. E aí, boca! Você está sentindo meu amigãozão. Tô... Tô falando com quem? Tá bom, pode falar. Aham! Peraí! Todo mundo... Pai, eu disse que vocês têm que ajudar, por favor. Peppa, novos episódios. Oito semanas. Pim, bote, dígula, dígula, dígula. Aqui no Descobre Kids. Vamos brincar com os amigos do mundo, mas muito grandes mesmo. Todo mundo... Porque eles são cheios de ideias divertidas. A gente tá foda. Estão sempre, sempre com você. Não se preocupe, eu sei como ajudar. Você também vai poder escolher meu amigãozão. Aqui, da Descobre Kids. E aí, dígula... Então... E aí, dígula?